Quando se trata de engorda dos meus animais, qual capim que eu vou utilizar? MG5 ou Braqueária Marandu? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, consultor técnico e zootecnista aqui na Prado Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, eu percebo que mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui não são inscritos no nosso canal. Pode se inscrever, não vai fazer diferença nenhuma no seu YouTube e você ainda pode receber mais notificações ainda quando a gente lançar um vídeo novo. Aproveita e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo tem um link lá no final que é a Escola de Pecuária Lucrativa. A Escola de Pecuária Lucrativa é um projeto diferente de todos os projetos que a gente tem visto aí no mercado, onde oferece a um preço bem baixo a oportunidade de você participar de uma comunidade de conhecimento de uma pecuária de corte mais lucrativa. Clica lá, tem sete dias pra você decidir se você gostou do conteúdo ou não. Você pode pedir seu dinheiro de volta se você quiser e é um modelo de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar. Clica no link e vamos pra Escola de Pecuária. Gente, eu recebi essa pergunta aqui do Breno Hugo. Ele perguntou assim, Neto, na engorda você gosta de utilizar o MG5 ou o marandu? Então nós vamos trabalhar, gente, nesse vídeo com a possibilidade apenas de escolher entre os dois. Tá bom? Não vou envolver nenhuma outra espécie ou nenhuma outra capinha aqui. Primeiro lugar, nós estamos falando de dois capins da espécie braquiária brisanta. Os dois são braquiária brisanta. Um é cultivar marandu, o outro é cultivar xaraés, ou chamado MG5 também. E o marandu é o chamado braquiarão. Gente, a braquiária brisanta, já de praxe, ela é um capim que não suporta encharcamento ou até mesmo somente o excesso de umidade no solo. Os xaraés, eles suportam um pouco mais do que o marandu. Mas os dois ocasionam aquele problema da morte do braquiarão, que é um problema que ocorre muito bem em regiões que tem o solo muito raso, né? Aquelas regiões que tem lajota debaixo do solo e acumula água muito na superfície. Isso pode acontecer tanto em partes altas quanto em partes mais baixas. Geralmente acontece mais nos vales, né? E também em solos encharcados, eles têm um pouco de dificuldade. Pro restante, pessoal, os dois capim vão muito bem, tá? Em solos argilosos, solos arenosos, vão muito bem em solos profundos. Várias granulometrias de solo, várias qualidades de solo. São capim bastante rústicos, né? A braquiária brisanta, de uma forma geral, ela é bastante rústica. Mas, só iniciando aqui pra falar pra vocês que estamos falando da mesma espécie forrageira. Aí a gente entra pro segundo ponto. A diferenciação do braquiarão, né? O marandu, pro MG5. O MG5, ele tem uma estrutura mais robusta. Ele cresce mais, a altura de manejo dele é maior. A gente geralmente trabalha ele entre 50 e 20 a 25 centímetros ali. Enquanto no braquiarão, a gente trabalha entre 40 e 15 a 20 centímetros. Então, eles têm portes diferentes. Mas, o MG5, ele é um capim excelente pra quem tem experiência com manejar a altura de capim. Quem sabe muito bem colocar os animais na hora certa e tirar os animais na hora certa também, eu recomendo trabalhar com o MG5. Ele é mais nutritivo, ele responde melhor a adubação, ele fecha melhor no solo e você tem muita produção de folha de altíssima qualidade. Ele pega até mais proteína na folha. Você percebe que quando você aduba um braquiarão e você aduba um MG5, o MG5 fica mais escuro. Isso é sinal de maior concentração nutricional na folha dele. Já a braquiária brisanta, no cultivar marandu, ela é uma excelente espécie forrageira, é uma excelente cultivar e ela é muito adaptável a vários tipos de manejo. É o capim que a gente costuma chamar de capim rústico. Por quê? Porque ele aceita manejos diferentes. Se você deixar ele passar um pouco da altura, você ainda consegue manejar ele muito bem. Diferente do MG5, se deixar passar da altura, ele fica muito duro. Os animais não comem de jeito nenhum. O braquiarão, ele aceita você abaixar ele um pouquinho mais. Na verdade, ele até perfilha muito bem. O MG5, se você abaixar ele demais, ele perfilha. Só que ele tem mais chance de deixar o solo exposto, porque ele é um pouco mais entorcerado do que o braquiarão. Porém, ele tem uma concentração nutricional um pouco mais baixa, o que não impede a gente trabalhar com volumes maiores dele. Às vezes, o pessoal quando vai fazer pastejo de ferido, eu gosto muito de utilizar o braquiarão para fazer pastejo de ferido. Você deixa ele passar, deixa ele pegar 60 centímetros de altura, e com 60 centímetros de altura, lógico, ele vai produzir muito talo, porque ele passou da altura máxima que é 40 centímetros. Só que o talo do marandu é um talo muito mais fácil do animal digerir do que o talo do MG5. Muitas vezes, o animal nem sequer come o talo do MG5, porque é um talo mais duro, é um talo menos digestível, o animal tem dificuldade de acessar, e a folha também fica uma folha difícil do animal mastigar ela. Já no caso do marandu, ele é um capim mais macio, um capim que o animal trabalha ele com mais facilidade, e você consegue manejar animais e pastejo de ferido com alturas maiores. Produz um volume maior. E outra coisa, pessoal, o braquiarão também responde muito bem à adubação. Eu trabalho hoje com braquiarão adubado, com lotações de 5, 6 uá por hectare, isso porque eu não testei lotações mais altas, mas é porque os locais onde eu trabalho com lotações mais altas, eu estou trabalhando com pânico, que é capim próprio de adubação. Mas eu também tenho locais onde eu trabalho o MG5, e o MG5, o grande negócio dele é, você tem que manejar a altura corretamente, aí ele é um excelente capim. Mas aonde eu trabalho com marandu também, responde adubação, não fica com a concentração nutricional tão alta quanto a do MG5, porém o volume faz o animal responder muito bem a um proteico, a um proteico energético, a uma ração, sem problema nenhum, tá bom? Estamos falando de dois capims de altíssima qualidade. Altíssima rusticidade também, o que é interessante para pecuaristas que não estão interessados em adubar, os dois respondem muito bem sem adubação, mas se o pecuarista resolver adubar, eles respondem muito bem também. Tá bom? Então essa é a resposta, pessoal. Está procurando um manejo mais especializado, vai para o MG5. Um manejo mais rústico, vai para o braquearão. Beleza? Antes de terminar o vídeo, não se esqueçam, o link que está ali embaixo é para a Escola de Pecuária Lucrativa, é um projeto que a gente desenvolveu com muito carinho para todos vocês, um projeto que vai reunir o conhecimento que a gente vem trabalhando durante todos esses anos em aulas quinzenais, através de uma assinatura a um preço totalmente acessível. Clica no link aí embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí